Música Boa tarde a todos da imprensa Botafogo Futebol Clube apresenta hoje uma nova contratação o meia Thiago Primão o meia atacante de muitas qualidades com base no Curitiba fez um campeão o campeonato do ano de 2015 muito bom no Atlético de Goiás cujas referências são as melhores possíveis e no final do ano passado transferiu-se para o futebol da Arábia o Botafogo viu a possibilidade de sua contratação sendo ela muito interessante para o clube e as partes acertaram a contratação do Thiago Primão Thiago, que você seja muito feliz aqui no Botafogo que você possa aqui demonstrar todo o seu futebol e que nos dê muitas alegrias com a camisa tricolor bem-vindo à casa vou passar a palavra ao atleta para que os colegas da imprensa podem fazer os seus questionamentos ao novo contratado irmão, boa tarde mais uma vez bem-vindo aí ao Botafogo queria que você embora você já esteja treinando há algum tempinho com os colegas novos queria que você se apresentasse para a torcida do Botafogo em termos de bola como que você joga qual que é a tua base se é na meia se é como atacante se você faz as duas funções e trouxeram a camisa 10 vai brigar por ela vai brigar por uma posição de camisa 10 no time boa tarde, prazer sou um meio atacante jogo como segundo volante também por dentro do campo faço a maioria das funções sou um jogador que tem um bom chute gosto de dar muitas assistências que é o meu forte e vou brigar para ter meu espaço dentro do elenco respeitando sempre os atletas mas buscando meu espaço para poder ajudar o Botafogo nos nossos objetivos o Botafogo é a sensação desse campeonato já várias vitórias muitas goleadas é um peso você já chegar com essa responsabilidade de agregar e a sua uma segunda pergunta também a sua experiência no Atlético e nos demais clubes podem ajudar o Botafogo a manter esse bom início de campeonato? pesa pela responsabilidade que a gente vem conquistando dentro do campeonato as vitórias as goleadas e como o time ia ser batido mas a gente sabe da nossa qualidade das nossas responsabilidades dentro do campeonato e dos nossos objetivos mesmo estando há pouco tempo aqui já consigo ouvir muita coisa dentro do vestiário e também o objetivo do Botafogo e meu e tenho certeza que o nosso objetivo é o acesso e feliz por estar aqui feliz por estar vestindo a sua camisa e poder estrear o mais rápido possível agora por que primão? todo mundo pergunta quando eu chego é o sobrenome mesmo às vezes o pessoal acha que é um apelido mas é o sobrenome mesmo vindo da minha família primão, queria que você falasse um pouquinho esquecendo um pouquinho da sua passagem pelo atlético até pelo futebol brasileiro queria que você comentasse com a gente um pouco da sua experiência fora do país na Arábia Saudita deve ter sentido as diferenças uma dificuldade para adaptar e o que você pode trazer de lá que pode ajudar os companheiros que pode ajudar o Botafogo nesse acesso uma experiência internacional que não é todo atleta aqui que tem foi difícil no início principalmente a língua e os costumes dele principalmente pela religião também mas eu estava com outro brasileiro lá treinador sub-17 que me deu um apoio muito grande ele falava árabe então teve um apoio dele muito grande e depois a minha esposa também foi para lá aí ficou mais fácil ainda é é um estilo de jogo difícil lá muito competitivo a qualidade o nível não são como os aqui no Brasil mas tenho certeza que aprendi muito lá principalmente a garra a vontade deles tenho certeza que o que o clube e o time já tem isso e tentar agregar isso ainda mais porque os jogos da Série C são difíceis a gente viu no último jogo em casa contra o Juventude então tentar trazer isso cada vez mais para dentro do nosso elenco para a gente conseguir as vitórias o elenco do Botafogo é um elenco que já se conhece há um tempinho disputou a Série D foi campeão a base é praticamente a mesma e eu queria que você falasse os seus primeiros dias no Botafogo como é que foi a recepção e o que você encontrou aqui de qualidades que você acha que você pode somar a partir de agora eu cheguei e fui muito bem recebido por todo o elenco e comissão técnica diretoria presidência me deram um apoio muito grande e eu só tenho agradecido tudo isso e quero retribuir da melhor maneira dentro de campo e o elenco um elenco de qualidade acho que é um dos melhores elencos aí da Série C e quero ajudar a agregar um elenco que tem muita posse de bola o treinador pede isso o Márcio então que a gente continue com esse estilo de jogo nosso que as vitórias apareçam cada vez mais para a gente poder conseguir nossos objetivos agora há pouquinho você estava comentando aqui da sua experiência com o Wagner Lopes e comparando ele um pouquinho com o Márcio o Márcio tem jogado com uma equipe bem ofensiva três atacantes às vezes o Samuel voltando e tudo mais esse é o estilo de jogo que você gosta que para você é melhor que você aparece melhor a gente brinca de comparações mas cada um tem o seu perfil a sua filosofia mas os dois treinadores são grandes treinadores e os dois priorizam a posse de bola o jogo ofensivo que eu acredito que é o que vence mais a gente assiste muitos jogos aí e vê os jogos que as equipes que tomam a iniciativa do jogo conseguem a maioria das vezes a vitória e continuar nessa pegada acho que o time vem evoluindo a cada jogo veio de duas vitórias importantes uma fora e uma dentro de casa e conseguiu um empate contra o Juventude que era um jogo que a gente sabia que seria muito difícil e agora a gente joga contra o Guarani fora de casa e tentar a vitória também Primo, você falou que o seu último jogo foi no mês de maio e desde que você chegou ao Botafogo já tem feito um trabalho intensivo de preparação física o Botafogo tem essa situação agora que não vai poder contar com o Zotti no sábado contra o Guarani você já se coloca à disposição você acha que tem condições de pelo menos participar de uma parte da partida contra o Guarani e você acha que hoje talvez no elenco do Botafogo as suas características talvez se assemelham mais com a do Zotti ou em outra função? Eu já vinha treinando em Curitiba mesmo nas férias e assim que cheguei aqui no Botafogo as minhas atividades foram intensas para mim retomar o ritmo mais rápido possível e cada dia tem sido assim o Zotti é um jogador muito bom grande parte técnica e ajuda muito a equipe também defensivamente acho que cada jogador tem as suas características mas eu quero dentro do elenco ganhar meu espaço e se possível jogar mas ganhando ritmo aos poucos faz muito tempo que eu não entro em campo para um jogo oficial mas estou acho que a parte contratual já foi finalizada e agora fica a critério do Márcio mas se ele precisar contar com você você está à disposição você encararia você pode jogar no sábado já sim sem problema algum agora para o torcedor também te conhecer eu andei vendo também nas suas redes sociais alguns vídeos você cobrando faltas no time da Arábia é uma especialidade sua você é um cobrador de faltas quem sabe que há muito tempo o Botafogo não marca um gol de falta será que você vai acabar com esse jejum? se Deus quiser é um estilo de jogo meu que eu gosto muito eu treino muito isso também muita concentração no momento ali mas indiferente de como saem os gols o mais importante é que o Botafogo venha a vencer indiferente se eu ou quem estiver dentro de campo faça os gols nosso objetivo é sempre buscar os três pontos e o nosso objetivo maior que é o acesso e o nosso objetivo é que o nosso objetivo